Olá, tudo bem? Hoje eu venho apresentar pra você uma biblioteca JavaScript para exibição de diálogos e notificações, alertas e notificações. Uma biblioteca bem simples, bem fácil de utilizar e também muito útil, que é o Alertify.js. Ele não precisa de jQuery, não precisa de nada, é pra funcionar somente essa biblioteca você vai conseguir utilizar sem nenhum problema, sem nenhuma dependência, ok? Aqui no site, alertify.js.com, a gente tem alguns exemplos desses alertas e dessas notificações. Como você pode ver aqui nos exemplos, o código é muito simples, é muito fácil mesmo de você utilizar. Então aqui a gente pode rodar um exemplo, esse aqui é o alerta simples, e aqui quando a gente der um OK, o que ele vai fazer? Ele vai exibir uma notificação aqui pra gente, aqui embaixo, que é essa linha aqui. que é o nosso callback da nossa função. Da mesma forma, a gente tem aqui confirmação, a gente tem prompt, e diversos outros tipos de notificações também, notificações de sucesso, de erro e de alerta. Bom, então vamos ver como a gente pode utilizar essa biblioteca. Você vai poder ver que é muito simples. A gente vem aqui em Get Started, e a gente tem duas opções, a gente pode fazer o download dessa biblioteca e utilizar no nosso projeto, ou a gente pode fazer também através de um CDN, onde tem os arquivos hospedados, e aí é só a gente colocar o nosso arquivo HTML, o PHP, ou seja, onde for que você quer utilizar. Bom, eu já criei uma pasta aqui então pro meu projeto, já criei um arquivo index.html que ele tá em branco e já abri no meu Sublime Text. Então aqui eu só vou criar um arquivo HTML mesmo, isso é bem simplesinho. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai importar aqui o nosso script, lá quando a gente finalizar o nosso body. Depois disso, basta a gente importar aqui o nosso CSS, esse eu vou colocar lá no cabeçalho do meu documento. Ok. E agora aqui a gente pode pegar o tema Default, a gente pode pegar o tema pra Seman2E, ou então pro Bootstrap, que ele já vem com esses temas pronto. Eu vou deixar aqui com o tema Default mesmo. Bom, feito isso então, agora é só a gente utilizar a nossa biblioteca. Bom, então eu vou lá nos meus componentes, e aqui a gente tem um alerta, e aqui a gente pode ver como a gente pode utilizar, tem outras propriedades e métodos também que a gente pode utilizar, mas eu não vou estar abordando isso nesse vídeo. Esse vídeo é só pra apresentar pra você mesmo essa biblioteca. Então eu vou só copiar esse exemplo aqui, vou criar aqui um script, e aqui eu tenho que colocar aqui uma função pra detectar que a página foi totalmente carregada, que carregou os meus scripts, que eu posso realmente executar esse código pra não dar nenhum erro, né? Então pra isso eu vou colocar aqui uma função JavaScript. O que é que essa função vai fazer? Ela vai verificar aqui se a página já foi carregada, se for, ele vai executar a função que eu vou passar aqui um parâmetro, quando eu chamar esse read, ou então ele vai adicionar lá um evento no nosso documento, falando que quando a página estiver carregada, é pra ele chamar essa função. Então basicamente isso é equivalente ao jQuery.read. Só que aqui a gente vai fazer no JavaScript puro. Então read, e aqui eu vou passar uma função como parâmetro. Bom, então tudo que tiver aqui dentro vai ser executado quando a minha página estiver totalmente carregada. Então aqui, basicamente o que a gente tem? A gente tem o nome da nossa biblioteca, que é o alertify, alert, e aqui a gente coloca o título, caso você queira colocar, se você não quiser, você pode deixar só com a mensagem, e aí ele vai ficar com o título de alertify, que é o nome da biblioteca por padrão. E aqui, você tem a opção também de colocar uma função de callback, que é uma função que vai ser chamada, que vai ser executada quando ele clicar no botão de ok e fechar aquele alerta. Se você não quiser, não precisa colocar também essa função. Aqui, por padrão nesse exemplo, ele vai exibir pra gente lá uma notificação de sucesso apenas com o texto dizendo ok. Bom, então agora eu vou abrir esse arquivo index.html e você vai ver que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu estou abrindo o meu arquivo diretamente. Então, aqui no meu código, a gente não está colocando o http na hora de importar, na hora de colocar o endereço dos nossos arquivos lá do cdm. Então a gente tem que colocar aqui, http, dois pontos. Então a gente coloca isso aqui e coloca lá no nosso css também. Feito isso, é só atualizar e agora sim já funciona. esse erro aqui, ele não aconteceria se por acaso eu estivesse rodando no servidor local ou tivesse enviado isso pra dentro de um site, aí ele não ocorreria. Ele só ocorreu esse erro aí porque a gente estava abrindo diretamente do arquivo index.html. Então fica essa dica aí pra você. Então aqui, ele exibiu a minha mensagem de alerta, tá lá o título e aqui está a nossa mensagem. Quando eu apertar aqui em OK, que for fechar o meu alerta, o que ele vai fazer? Ele vai executar o que tiver aqui no meu callback que exibir a minha função lá, a minha notificação de sucesso. Então OK e exibiu lá a minha notificação. Aqui eu posso, então, deixar, por exemplo, sem o título, somente com a mensagem. Vou recarregar aqui. Agora você pode ver que ele pega aqui o título padrão e exibe a minha mensagem. Então, como você pode ver, é muito fácil de utilizar essa mensagem de alerta. A gente tem também as confirmações, a gente tem o botão de confirmar e o botão de cancelar, que é tão fácil quanto utilizar a nossa função de alerta. Não tem nenhum segredo. Então aqui eu vou só substituir aqui esse código. OK. Vou formatar aqui. Então aqui a gente tem a nossa função de callback, que vai ser chamada caso ele dê um OK, confirme. E aqui a nossa função é caso ele clique em cancelar. deixa eu só organizar isso daqui. OK. Bom. Então, vamos lá, vamos testar. então aqui, se eu der um OK, ele vai executar e vai mostrar a minha notificação de OK e a nossa notificação de cancelar. E aqui você pode usar também só as notificações, você pode utilizar ele com jQuery, caso você tenha essa dúvida, né, você esteja começando aí e tenha dúvida se pode utilizar com jQuery ou não. você pode utilizar perfeitamente sem nenhum problema. Você pode utilizar ele inclusive com outras com outras bibliotecas como o Vue.js, por exemplo, e outras bibliotecas e frameworks, JavaScript também. Então é isso. Daí a dica de hoje. Vou ficando por aqui. um grande abraço e até a próxima.